Você já imaginou a possibilidade de atrair alguém que você deseja usando apenas o poder da mente em meros sete minutos? Pois isso é totalmente possível. Hoje eu trago uma técnica potente que une a lei da atração com a telepatia para você atrair quem você quiser em apenas sete minutos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou explicar como funciona essa técnica que é fácil e prática para você poder ter resultados ainda hoje. Vai depender apenas de você fazer e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Antes de mais nada eu preciso pedir que você deixe um pouco o passado de lado. O que a pessoa fez ou deixou de fazer ou o que você fez ou deixou de fazer. Isso agora não importa. Esqueça o passado. Vamos recomeçar do zero. Uma nova história com uma folha em branco. Com muito amor e paixão. O que importa é o que você quer atrair. O que é que você quer? Essa pessoa? Pronto. Então já é seu. Vamos começar a técnica. Primeiro você deve procurar um lugar em que você fique sozinho ou sozinha. sem ninguém para te atrapalhar. Um lugar sossegado. Nesse momento evite também ser interrompido pelas notificações do celular. Você precisa se concentrar na técnica. Não pode se distrair. Ok? Perfeito. Você vai pegar uma foto da pessoa. Pode ser uma foto impressa ou uma foto no celular. Tanto faz. E aí você vai olhar o rosto da pessoa por cerca de um minuto. Fique um minuto olhando o rosto da pessoa na foto. Só isso. Mais nada. Um minuto. Focando em olhar o rosto da pessoa. Mais nada além disso. Só precisa olhar. Mais nada. Por um minuto. Depois de ficar olhando o rosto da pessoa por um minuto. Aí vamos para o próximo passo. Você vai continuar olhando o rosto dele. E você vai fazer afirmações. Dando um comando daquilo que você quer que a pessoa faça. Algo bem específico. Atenção. Não diga o que você não quer. E sim diga o que você quer. Por exemplo. Diga. Você me procura agora. Você me procura agora. Você me procura agora. Você pode falar em voz alta. Ou mentalmente. Como você achar melhor. Pode falar em voz alta. Ou não. Você pode também falar só dentro de você. O que você preferir. E você vai falar essa frase por mais ou menos um minuto. Enquanto você olha para o rosto da pessoa na foto. Então vamos para o próximo passo. Você vai fechar os seus olhos. E você vai imaginar que você é a pessoa que você quer atrair. Imagine que você agora é essa pessoa. Imagine que você é essa pessoa. Você está dentro do corpo dessa pessoa. E aí imagine que a pessoa está pensando em você. E sentindo um quentinho no peito. Uma saudade. Um desejo. Uma vontade de te ver. Sinta tudo isso. Estando no lugar da pessoa. Ela pensa assim. Nossa. Que vontade de sair. De encontrar. De ficar junto. E ela sente tudo isso por você. Então pense naquilo que você quer que a pessoa faça. Imagine que a pessoa pega o celular. Abre o seu contato. Escreve uma mensagem. Ou envia um áudio. Ou telefona. E aí você escolhe o que você vai colocar nessa mensagem. É o quê? É um convite para sair? É uma declaração de amor? É o quê? Imagine que ele está fazendo isso. Você vai se colocar no papel dessa pessoa. Imagine que você é essa pessoa. E daí a pessoa pega o celular. te procura morrendo de saudade. E depois nós vamos para o próximo passo. Imagine que vocês se encontram. Onde vai ser esse encontro? Vai ser em um restaurante? Em um barzinho? Qual? Escolha um lugar legal. Imagine que vocês vão em um lugar bem bacana. Um lugar que você gosta. Um lugar que vale a pena. Imagine que vocês dois estão bem arrumados. Os perfumados. Bonitos. Um querendo atrair o outro. E imagine que você está se sentindo confiante. Porque você percebe que o outro está caidinho por você. Ele está apaixonado. Ele está bobo de amor. Totalmente rendido. Ele quer namorar com você. Ele quer se casar com você. Ele quer tudo. Tudo que você quiser. Aqui eu preciso que você sinta confiança. Você tem que se sentir confiante. Tem que sentir confiança. De que o outro está totalmente apaixonado. Preste atenção no que eu vou dizer. O elemento mais importante. Em qualquer sedução. Em qualquer conquista. É a autoconfiança. Pessoas que são confiantes. Que confiam no seu taco. Que tem boa autoestima. São pessoas extremamente sedutoras. E pessoas inseguras. São altamente repelentes. Ninguém gosta de gente insegura. Fazendo uma comparação. É como se a confiança. Fosse um perfume importado. Delicioso. Que a gente sente. Fica meu Deus que delícia. E a insegurança é. Ai um cheirinho ruim. Sabe um fedor. Um cheirinho ruim. Que repele. A confiança atrai. E a insegurança afasta. Se você é uma pessoa insegura. Você precisa resolver essa situação. Eu vou te passar um exercício. Sempre que você pensar em algum pretendente. Sempre que você pensar na pessoa que você gosta. Imagine que ele está pensando em você agora mesmo. Com saudade. Com desejo. Querendo a sua companhia. Imagine que ele está apaixonado. Não fique nutrindo sentimentos de rejeição. Não. Mesmo que ele não esteja te procurando. Pense. Que é porque ele não quer. Admitindo que ele gosta de você. Mas ele sabe que ele está caidinho. Ele sabe que você é a areia demais para o caminhãozinho dele. Talvez ele esteja até inseguro. Porque ele sabe que você é sensacional. E ele não está à sua altura. Ele sabe que ele tirou a sorte grande. De ter a honra. E a oportunidade. De ter a sua adorável companhia. Coloque você sempre para cima. Você que tem que estar no pedestal. Muita autoconfiança. E quando você imaginar que vocês estão juntos. Sempre imagine que ele está apaixonado. Comendo na palma da sua mão. Ele está rendido. Caidinho por você. E então nós vamos fechar a técnica fazendo um agradecimento. Depois de fazer toda a técnica. Você deve ter um sentimento de gratidão. Por ter a pessoa ao seu lado. Faça a afirmação. Eu me sinto feliz porque nós estamos juntos. Repita essa frase várias vezes. Nutrindo um sentimento de gratidão. Eu me sinto feliz porque nós estamos juntos. Eu me sinto feliz porque nós estamos juntos. Eu me sinto feliz porque nós estamos juntos. Você pode fazer essa técnica uma ou duas vezes ao dia. Não precisa fazer mais do que isso. Senão pode gerar uma ansiedade. E lembre-se que se você se lembrar da pessoa ao longo do dia. Sempre pense que a pessoa certamente também está pensando em você. Com saudade. Querendo te encontrar. Porque você é sensacional. Coloque-se sempre para cima. Sempre para cima. Aliás, se você aplicar essa parte da técnica tendo mais autoconfiança. Você pode ter certeza de que toda a sua vida vai desbloquear. Sempre imagine que tudo está bem. Tudo está fluindo. Que você sempre dá um jeito de resolver todos os problemas com muita facilidade. E assim será. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você sente que existe uma força maior esperando para se conectar com você. Se você desejar aprofundar essa ligação e realmente transformar a sua vida. Eu te convido a fazer parte desse treinamento. O Mestres do Universo é mais do que um curso de lei da atração. Nesse treinamento você não só vai aprender a manifestar o amor na sua vida. Mas também vai aprender como é possível canalizar essa energia e foco para outros aspectos da sua vida. Imagine se você pudesse usar essa mesma intensidade e convicção para manifestar não apenas o amor, mas tudo aquilo que o seu coração deseja. Isso é exatamente o que o treinamento Mestres do Universo se propõe a revelar. O Mestres do Universo é um treinamento que mergulha profundamente na arte de moldar a sua realidade. Ele tem técnicas avançadas para você descobrir como pode harmonizar suas emoções e seus pensamentos para criar a vida que você sempre sonhou. Durante a prática que nós acabamos de realizar, você sentiu a potência de 7 minutos de foco intenso. Agora imagine amplificar essa potência, aprendendo a aplicá-la de forma consistente e direcionada em todas as áreas da sua vida. O treinamento Mestres do Universo oferece essa oportunidade única, transformando você em um verdadeiro mestre do seu destino. Você já demonstrou que você tem a capacidade de direcionar as suas emoções e pensamentos para um objetivo específico? Agora é hora de expandir essa habilidade, abrindo as portas para infinitas possibilidades. No treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como manter essa energia elevada constantemente, atraindo não só amor, mas também sucesso, saúde e prosperidade. Esse é um convite para você que deseja explorar o poder ilimitado que reside dentro de si. Venha fazer parte do Mestres do Universo e embarque nessa jornada de autoconhecimento e realização. Transforme-se no mestre da sua própria vida, criando uma realidade repleta de realizações e de felicidade. A hora é agora e o poder para mudar está em suas mãos. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!